Meu nome é Danilo, eu estou com dois anos aqui em Rio Grande do Piscopo, eu não faço minha bicicleta, porque minha família não tem condição, eu estou com Vitória do Xingu. Olha aí pessoal, nós estamos aqui com essa barca, essa barca aqui é lá de um garotinho lá de Vitória do Xingu. Um menino esforçado, estudioso, ajuda lá os pessoal lá perto da casa dele lá para ganhar um trocadinho, um menino bom. E aí me pediram para tentar reformar essa bicicleta dele, vamos fazer uma surpresa, nós precisamos de um padrinho, nós precisamos de um patrocinador, essa barca para deixar ela de um jeito bonita, ela ia gastar uns R$ 300, R$ 400, mas aqui na nova era das barca, nosso amigo Zacarias está fazendo por apenas R$ 250, nós precisamos de um padrinho para poder deixar essa barca zeradinha para a gente fazer essa surpresa para esse garoto lá em Vitória do Xingu, o pedido de uma criança bem humilde e que merece ganhar uma bicicleta melhor, e no caso, essa a gente vai deixar lá no jeito, aqui passando pela nova era das barca. Então, você está convidado, seja um padrinho dessa barca.